Música Os caras de médico Vai devais, vou gravar você de médico Vou gravar, vamos ver quem sai Como é que joga de médico? Com pau, bota o pau na mesa aí Tem fiadoso no rabo Eu vou ficar troco chotado lá no canto, mano O cara vai ver em pau O que que ele tem aí, Dario? Peraí, eu vou mover ele O cara não esquece de ir embora Foi embora Tá, PM Seu PC não tinha estragado, PM, carai Música Música Eu sou um louco, esse viado É, tem um louco Ó, se mim ficar de novo aqui da sala aqui, vai ver só Ah, vai ver o que, velho? Eu nem quiquei, velho Vou dar banho, tô zoando, pode ficar O cara, quem tem um bagulho da line 1 pode mover os caras e tudo Não Sobe comigo, Itália Baixa infestation Procura aí, pô, infestation Eu te passo, depois não joga aí Abre lá, Itália O prêmio tá me desconcentrando Ó Pode ter que as abaixo O que que tem dois inúte aqui em cima, velho? Como eu falo dessa porra, velho? O infestation Eu vou puxar os caras de merda Tá aqui no... Vendo o bome Vou te mandar aqui É na Steam, viado É infestation, velho Nossa, os caras não sabem falar Não sabe Meu Deus, cara Que pariu Aí, ó, vai Ô, Meg, sai, viado Eu sou um monstro, a galera, assim, é um dos nossos caras, tudo, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus É dois, é dois Ô, inútil Tá plantando, vai ter que andar alto Ai, cara Não entendi se eu me matou, velho Dá colete aqui lá, rapidão Bora, pra esse bombe, de médico Tô vindo Cadê os caras? Três em cima, casa acima Casa acima, sniper Tá na... na escada Pô Casa acima Já me deitado, ó Ele vai pular, se pá, ô, catatão Marco pula Não, daí não, velho Duas caixas, catatão Vencemos a rodada Mano, eu dei uma F3 Fazer uma bala Ô, deva Por que que você me matou, viado? Sou um imbecil Ó, tá vindo os caras pra cima Bora, eu sei, eu, Meg, em cima Bora Vai, Meg, rápido Eu vou rushar neles Agora eu ir na 1, hein, Meg, vambora Quero ver se é um monstro mesmo Deixa eu escutar, fica chill Ai, meu Deus Plantando Plantando e tem no bomb Boa, lá no caminhão Calma, espera o Meg ressaiu, velho Tem papelão Essa aí, ó, Meg Cima, em cima verde Cima verde Pula, Meg, pula, anta Em cima ainda Morou Na esquerda, pulou Pulou, pulou Resta de novo Me resta no Ronaldo, velho Vou restar de novo, velho Bora, Meg, vamos matar esse viado Tá lá no caminhão Pulou, hein, tá em baixo Olha o tempo, seus boots Vai pra bomba, Meg, pega essa porra aí, velho Vai pra bomba, Meg, pega essa porra aí, velho Ah, aqui é cover, né, Meg Aqui é cover, né, Meg, tá ligado Ó, fuzil fica marcando a coxinha na mão Ai, meu Deus, velho, tô com medo Cadê, cadê esses caras, velho Vai, Meg, vai Vai, tô puto, velho Ele é muito ruim, esse viado, velho Peguei na antena Ah, tem no bomb, tem mais um engenheiro na antena Pula, Meg, vamos pular Fuzil verde, fuzil verde Ai, meu Deus, Meg, morreu Ai, Meg, empurra eu não, viado Vai, velho Pera, viado Dá pé de novo aí, Meg, vai De um Tá rushando você aí, Meg Ai, Meg, que nem é isso Vem, inútil Ai, meu Deus, trovejando pra caralho Calma que dá tempo ainda, Meg, cê acredita, deu? Eu acredito, vai, vai, senta o dedo Vai, é campo, velho Ai, merda Pega a arma, bugou, velho Nossa equipe foi eliminada Mano, sabe que você não conseguiu jogar de médico? Porque você é burro, velho Não, uma das coisas mais importantes de médico é a movimentação Puxa um E meu teclado tá todo bugado Ai, lá Ai, meu Deus, velho É verdade, pô Lembra que eu falei que meu teclado é uma bosta? Sim, eu vou te dar um, ó, vou dar um single caso abaixo, ó Fica vendo Peraí Vai, bota a 12 na mão, arrebenta, devaiz Pelo amor de Deus, velho Ali, ó Boa, catatau, mito Vai, bom Em cima, em cima, sniper O médico se passa com ele, velho Não, dentro do bondo, né? Nossa Casa abaixo Casa abaixo Deus Casa abaixo Enemigo, inimiga, eliminada Missão cumprida Devais vai ficar, vai ficar um frag devais, vai ficar assim, ó Zero barra devais Vou na um Início da rodada, bomba de querida Eu vou rushar, velho E a cisca embolada aí, catatau? Top, né? É, sem trocar de classe, hein, ô Bomba derrubada Nossa Tá antes Tá virando pro corredor, né? Esmorra a esquerda, né, velho Boa, time Boa, viado Eu vou rushar, velho Cadê? Vai, devais Ó, tem cara aqui comigo Vou varar aí Bomba de querida Vai, vara aí, ó Muito horror, esse maluco Varou, velho Nossa, que cego, mano Meu Deus, Itália Mano, eu pino muito de truglo, viado De longe, velho Tô de truglo De longe é foda, velho Vamos na um de novo Tem que primeiro mirar nele, velho Depois atirar, meu bicho No gritado foi rapidinho pra matar, mano Resta lá, devais Você pôr restar de médico, sabia? Tem como Ah tá, pera aí Nossa Vai se foder, mano Dá vida Aí me pegou, agora Aqui, ó Ó o rush do meu Meu filho, põe a doze na mão aí Campera, velho Ó, aqui, ó Aí Anta Eu vou ressaltar o Miolo, miolo Ó, ó o Messi Boa Tava Ronaldo na última Vou matar trilha, hein Ih, Alpinezinho, hein Ó Eita, velho Aprende Vou na dois Início da coroba adquirida Pô, abri bomba de médico, velho Na moral Não, caramba Você tá abrindo só a bomba Só isso Né, os caras estão entrando com tudo, velho Ó Ah, não, velho Mito 7x1, device Boa, device Ai, meu Deus Ó o homem Me resta aqui, velho Cara burro, me resta aqui Tem duas caixas, hein, mei Bomba plantada Pera casa abaixo, sim Sobe, porra 3 e 3 caixas 3 e 3 caixas Dá pra avançar, então recorde Capera casa abaixo, aí, mei Duas caixas, né Pera, só 3 caixas Engenheiro Ah, mei Vou ver se eu fico vivo aqui Não deu Casa abaixo, médico Puxando-se, aí, mei Meu Deus Ah Pô, esses cafês, cê é mal, minha Que tá arrebentando Nossa, cê tá solando, eu 3 da 2 bem, meu Deus Que isso Ele me deu uma que eu voei, velho Meu Deus, aí Tô puxando, né Vou solar tudo, velho Vou pôr 1, não Não vale mudar classe, não Vou pôr 1, velho Não vale mudar classe, não Assim, velho Que é, tem que aceitar calado, mano Só fico calado, aí Ó, vou dar um single nele, ó Isso Single, vai Gasta mais bala nesse single, aí Ah, velho Puxou Tô aberto Puxa aí, assim, velho É um ruim, mano Boa Esses mestres Esses caras é restador mesmo, hein, velho Equipe inimigo eliminado Esse simba é muito boa, mano Velho Eu puxei o mestre kit Eu me puxei Eu canto-a-ta-o Xiu Vamos lá, vamos continuar Xiu Xiu, mano Ví, come, caralho Xiu, velho Um barra ao a device, mano, vai Ó, ali, ó Vou dar um single no cara, ó Nossos médicos não cravam nos cantinhos, mano Vai, medecaiado Deita e crava Vermelho tem, cara Vermelho Oh Iiii Tem 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 Clay aqui na vamba Ví, barra essa eu noob Não, eu Não, que tal, eu Ah Eu parei, eu te matando Ah, mano, eu tirei duas Vê, no cara, velho Cala a mua, velho em cima tem um sniper e tem um médico vai sair de resto em sniper cara burro você dava lá na frente em imbecila não eu tava ali atrás burro dá pé negue ler a esqueci vai sobe agora deixa né velho vai mede caiado rebeta tá no tá aqui não boa negue salvou eu vai ver uma deus ela tem um antepad happiness um Ka pul built shell meu Deus é lógico ser de best com inultima a capa É um de novo O Vini, quando puxa o médico, mata Geralda, vai, seu anta Ai, caralho, meu fudeu Dedo bom, amigo Dá com leite aqui, Luana Ah, caralho Vamos nós dois costas, então Ah, mano, onde esse cara, velho? Nossa senhora Esmaga! Antena Tá aqui no... Boa Vai, Luana, dá a esmaga também Nossa O PS foi em 41 Enquanto o médico, velho Só dá a esmaga, velho Só dá a esmaga nessa porra, então Ah, e os caras... Granada, vai, Simba, vai, Simba Nossa Ah, Simba não sabe fazer granada, puta que pariu Olha, mano, esse médico gosta muito burro, velho Ah, o cara tava cravado 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 Ah, catatauro matou o cara gosta, cara, sou inútil Muito ruim, Itali, meu Deus, velho Aí, ó Aí, ó Ó, matei um, amém Deixa eles... Os vinhadores vão tomar a esmaga agora Vai É dois, Meg Aí, ó Ó, esmaga, velho Vou me mandar uma granadinha pra minha geral e vou rebentar, ó Ah, mano, tira a cara, não Meu Deus Mais um, veio Ah, mano, tá... Tem cozinha aí Tá na direita Faz, mano, não consegue, velho Meu Deus Ah, mano O cara tá com agrada na hora, velho Pra você que ia mohar, velho Era um hit no Engenheiro Vocês não deram um hit nele Lula, cala a boca, eu matei três, pô Ah, não Que que Aí, depois foi mais três em cima de um cara E não deu um teco nele Deu um teco, sim Ah, dá com o leite, pelando Ai, meu Deus Não vai rolar a esmaga mais Tenho não aberto, hein É aí, gente Vai botar a Clay também, ô, imbecil Peguei base Deu bem dentro do bombe Vã Cala azul Cala azul Meu Deus O cara é cravado Cala azul Cala azul Esse tá no Ronaldo, eu acho Bombe Bombe Ô, devais, sabia que tem como ressar, mano? Nossa, que grito foi esse, bombe? Dá pra ressar, sabia? Tem como Não, não, velho Não precisa de ruxar, morrer com um segundo de rodada, não Mas o que que você faz? Tem que a dor se ocupa para poder segurar o disminador? Que lenda da puta Aí você consegue ressar Como é que fica, mano? Na moral Ai, meu Deus Ah, meu, e agora, velho? Ruxou tantinho Vai, Luan, esvaga Vai, Luan, esvaga, Luan Ah, Luan, é ruim, mano Luan é ruim aos caras Pineda, velho Ô, Itália, meu Deus Ó, o médico trilha Pô Ah Vamo pra dois Meu Deus, muito cotoco, velho Vai, Miei Vambora, vamo pra dois Ô, Miei, arrebenta a geral agora Ai, meu Deus, velho Tem que ter os kids, né, rapaziada? Vamo embora, velho Vira o bomb, rápido Resta o imbecil lá, vai Sai daí, catatau Dá colete aí, velho É, colete, mano Tem gente bosta Ah, colete, tipo, é rola Plantar bomba, tá virando Trilho, trilho Nossa, o sniper é um bicho Dá cara na onda, velho Eu vou ficar aqui, ó Isso Isso, Anta Eita, porra, rampa da base Ó, o deva é de burro, velho Vai, deva, mata ele Vai, deva, mata ele Tá fugitando com o... não, velho Dá pé aí, sim Dá pé na doida ali, velho Vai, só matou, eu acho que, velho 5,16 Sobe comigo aqui, ô, deva Você me ressabe, velho Tá Vai na doida Para com esses viadagens aí, velho Os caras devem... se eles tiverem um ano na line, velho, eles estão fodidos, mano Os caras estão tirando nós, que não sei o que Mas pro azar deles Ai, meu Deus Bora, devaiz, senta Puta Oh, imbecil Oh, imbecil Dá cara não, devaiz, porra Estou travado Vai, tal Oh Usei o bomb Matei o do bomb já, velho Mata esse engine aí, caralho Tem clicas abaixo Pera, dá cara não, devaiz Dois caixas Cadê tu, tá? Ah, cara Trelho Essa aqui, ó Nó, dentro do bomb Meu Deus, velho Ele tá bom, velho Não sei o que é pior, se é o catatau ou se é o device Para de puxar ou se é o cima Ou na uma Vamos, vamos ganhar, vamos Eu vou o cara bater Vai ter granada, hein O grismoca aí com lá pros caras é o bicho, mano Não é o catatau, não Não é o catatau, não Tá aqui, ó Puxou, esquerda Mata, catatau Ficou assim Aberto, meu Tá um fuzil assim Ai meu Deus, velho Ele chegou E voou, velho Dá pé aí, dá pé aí, velho Ai meu Deus, velho Vai ser um inútil Inútil Pera, cara Cala a boca Deixa eu concentrar pra matar aqui, velho É um ou é dois Dois, dois Tchau, gente Cala a boca, tem cara em cima Tem casa alta Para, para device Meu Deus, velho Não vai não, sim, vai não Sai daqui Resta eu Resta lá, sim, vai, vai Tem uns dois ou três em cima Areia, engenheiro bomb Fuzil areia O outro fuzil tá areia, velho Engenheiro bomb lá, na van Ele vai plantar, velho Eu vou, vamos restar o Ah, o Luan Morreu Ah, é Vem restar aqui, velho Mata aqui o fuzil, velho Areia, mano Areia, boa Reza, amig Resta o match Não, o resto do device não, mano Pelo amor de Deus O resto do device não, velho Uh Se nós perdermos Eu ia dar um rage sinistro, velho Na moral Âncoras O device Eu achava que você era ruim de médico Mas assim também, velho Véi Como é que aconteceu com esse núcleo de Deus Três Um Um Um